Olha, passou o vento na janela, deixou uma flor amarela De um IP em floração, deixou também uma canção Falando das coisas da vida, de uma antiga dor sofrida Do sentimento e da razão, da mente e do coração De mares já tão navegados, velhas histórias do passado Falou também da voz do dia e do poder da alegria Levou as cinzas apagadas De uma fogueira já queimada Depois sobrou um novo ar Me deu vontade de cantar O que passou virá lembrança O que virá é esperança O que importa é o presente Que o tempo nos dá de presente A vida é cada momento Foi o que me falou o vento 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 Foi o vento O que é isso?